Era o meu primeiro dia de aula em uma escola nova e eu não podia estar mais animada. Eu tinha uma lista de coisas a serem feitas. E a primeira era conseguir uma melhor amiga. Mas tudo deu errado quando a professora me mandou sentar do lado da garota estranha. Decidi tentar falar com a garota estranha. Oi, qual que é o seu nome? Meu nome é Não Te Interessa. Ok, ela não ia ser minha melhor amiga. Então eu tinha que achar outra pessoa pra isso. E achei a Estela, a garota perfeita e que iria me ajudar no segundo item. Ser popular. Oi, tudo bem? A gente pode ser amigas? E agora, ela deve ser legal e aceitar? Ou ser malvada e humilhar a garota nova? Oi pessoal, tudo bem? Essa é a nova websérie aqui do canal. Eu tô muito animada. E eu queria saber o que vocês já saíram, se vocês querem que eu continue. E eu quero muito, muito, muito que vocês dêem muito like. Comentem muito pro YouTube entregar mais esses vídeos pra vocês, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like. E comentar aqui embaixo se vocês querem que eu continue, tá bom? E aí 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 E aí